Viu sim! É uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do pôr E a taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do pôr E a taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E daí Que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te deixei pronto E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração ficou Por cima Bora Alexandre, portão no vila Vá na fé, aposto a lenda Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do pôr E a taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do pôr E a taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E daí E é o nosso primeiro encontro Hoje eu te deixei pronto O parceiro Quintio Maroto Tamo junto, meu irmão Marcos Forrozeiro de Patrão Vem descendo, Matheus Hoje eu te deixei pronto Eita porra, São Menino Vem agradecendo a representação Vem meu parceiro Vem de cantor Alô Vanessa Meu parceiro Andrei Vian Eu saí da cidade Eu vou morar no mato Trocar o tchua-tchua pelo cheiro do gado Minha casa na praia eu vou botar na venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, prender a jibão Tocar o meu piano, pôr o violão Dançar forró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou vir a fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou botar é boi no chão Eu tô comprando gado, vou vir a fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputar com safadão Isso é batista com a vaqueira É show, menino! Vou sair da cidade, eu vou morar no mato Trocar o chua-chu pelo cheiro do gado Minha casa na praia eu vou botar na venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, prender a jibão Trocar o meu piano, pôr o violão Dançar forró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou vir a fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar é boi no chão Eu tô comprando gado, vou vir a fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputar com o safadão É show, papá Vem descendo a representação Vem no nome de pissaria do QG Ovelaria União Vem descendo ao freio Mercadão das Cais Vem no nome de mercantil toda hora Vem descendo e vem representando, papá Batista Camargo Batista Camargo Tava de boa e falei, amor, vamos passear Ela vem correndo, veio me abraçar Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma, amor, tem um bom lugar pra ficar E aí, levei Isso aqui tá bom demais E aí, levei Que delícia demais Piscine, amor, ótimo pra gente namorar Piscine, amor, piscine, amor Bom pra gente se beijar Aquele momento Que eu nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história Entre eu e você E aí, levei E aí, levei Isso aqui tá bom demais E aí, levei Que delícia demais Piscine, amor, piscine, amor Ótimo pra gente namorar Piscine, amor, piscine, amor Bom pra gente se beijar Piscine, amor, piscine, amor Ótimo pra gente namorar Piscine, amor, piscine, amor Bom pra gente se beijar Batista Camargo Vem da CNV representando o menino Isso é Batista Camargo Tava de boa e falei, amor, vamos passear Ela correndo, veio me abraçar Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar Calma, amor, tem um bom lugar pra ficar E aí, levei Isso aqui tá bom demais E aí, levei Que delícia demais Piscine, amor, piscine, amor Ótimo pra gente namorar Piscine, amor, piscine, amor Bom pra gente se beijar É, aquele momento Vem descendo, menino Que eu nunca vou esquecer Bora, me desce Mais uma parte dessa história Entre eu e você E aí, levei Isso aqui tá bom demais, hein E aí, levei Que delícia demais, hein Piscine, amor, piscine, amor Ótimo pra gente namorar Piscine, amor, piscine, amor Bom pra gente se beijar Piscine, amor, piscine, amor Ótimo pra gente namorar Piscine, amor, piscine, amor Piscine, amor Bom pra gente se beijar Piscine, amor, piscine, amor Vem descendo, vane Alô, Carol Buquerque Meu parceiro Marquinho Tamo junto e misturado Vem descendo, Márcio Bora, Matheus Vem descendo, socorro Aperta a fivela, mulher Batista Camargo Galanteador e bom de papo Fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário Tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Oh, oh Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Vem descendo eu, parceiro, vim e cantou Tamo junto e misturado legal Isso é Batista Camargo Alô Milena, vem descendo eles eu fã Bora de vão Galante a dor e bom de papo Fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário Tinha uma Hilux Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E no meus beijos quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Batista Camargo Vira, CNV representando Mercadão das Carnes Limpa a força 2R Batista Camargo Seu olhar não nega quando a gente se encontrar Você se encabeça, se entrega sem querer Tempo em não falar nada, mas eu sei que quer conversar Quer saber o que eu vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda noa Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Vai! Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Você olha não nega quando a gente se encontra Você sem cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversar Quer saber o que eu vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda a lua Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Batista Camargo É show papai Vem descendo e vem representando o legão Aumenta o som no paredão Dia 2 de junta, a grande cavalgada da comitiva segura o peão Saída do parque de exposições, chegada no sítio Pirapó Eu digo assim, vem Bora tio Helio, vem descendo neném Alô meu parceiro Alão, bora Joãozinho Mas tu mesmo dessa vida aí ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Daquela emboe pesado de estralar o meu coton Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe sem veja gelada, tira o gosto do batom Vem de denha, aperta o play, abre a mão, solta o som Ei, 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 boiada Céu, cavalo, vaqueiro e começou a vaquejada Ei, 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 boiada Houve dia mais ou menos essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada Céu, cavalo, vaqueiro e começou a vaquejada Ei, 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 boiada Houve dia mais ou menos essa eu não troco por nada Fica bem descendo a representação Ei, meu patrão Alô, Dema Mercadão das Caras Eu digo assim Mercantinho toda hora Alô, Nelson Nelson, meu filho vem representando mais resenhas Show, papá Eu sou mesmo dessa vida aí ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Vaquena e boi pesada, destralamos o coton Dança de rosto soado, toma banho de sul Bebe cerveja gelada, tira o gosto do batom Vende, dê, aperta o play, abre a mão, solta o som Ei, 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 boiada Céu, cavalo, vaqueiro e começou a vaquejada Vem descendo o Léo Ei, boiada Houve dia mais ou menos essa eu não troco por nada Minha amiga Maísa Ei, 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 boiada Céu, cavalo, vaqueiro e começou a vaquejada Ei, 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 boiada Houve dia mais ou menos essa eu não troco por nada Alô, Xuxu, negão Meu parceiro, tio É, tio, pra todo lado É, tio, pra todo lado, negão O Xuxu, pai, menino Puxa, negão Batista Camargo É show, papai Ao ver o som do paridão Eu digo assim Isso é Batista Camargo Interior, fazenda, na praia, uma cobertura Tem um cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá no sertão pra fazer diferente Galante, anorimato, inteligente Interior, fazenda, na praia, uma cobertura Tem um cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá no sertão pra fazer diferente Galante, anorimato, inteligente Na fazenda de cavalo, na cidade de Jaguar Sou do sertão e vou cantar Matuto, inteligente Matuto, inteligente Cheiroso e gostoso e na cama eu boto quente Matuto, inteligente Matuto, inteligente Cheiroso e gostoso e na cama eu boto quente Matuto, inteligente Matuto, inteligente Cheiroso e gostoso e na cama eu boto quente Matuto, inteligente Matuto, inteligente Cheiroso e gostoso e na cama eu boto quente Vem descendo a comitiva, segura a peão Amigos do bode, cavaleiros sem limite Interior, fazenda na praia, uma cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante, adore, matuto, inteligente Interior, fazenda na praia, uma cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante, adore, matuto, inteligente Na fazenda de cavalo, na cidade de Jamal Sou do sertão e vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso e gostoso e na cama eu boto quente Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso e gostoso e na cama eu boto quente Isso é batista que é mais Aumenta o som do paredão Eu digo assim Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando É dançar forró beijando Vem descendo o Laiane E amiga Jéssica E o parceiro Leandro E o parceiro Pacatador E tamo junto e misturado É show papá Puxa legal Cavaleiro sem limite Pensando bem meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou dizer Eu sou filho do maço Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minha alça é grossa Eu não sou doutor E nem tão pouco engenheiro Eu tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E diz faqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero você Eu só quero você Ela escorou no meu peito E diz faqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Eu só quero você E eu só quero você Dia 2 de junho Da grande carregada Da comitiva Segura pinhão Saída do parque De exposição Estraxenal Chegada no sítio Eu só quero você Vem descer da lã Alô tio velho Pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Olha você Eu preciso sair da santa beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta O que eu vou te dizer Eu sou filho do máximo Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro E eu sou Zé Grossa Eu não sou doutor E nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E diz pra crema O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é parceleiro E eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Eu só quero você Ela escorou no meu peito E diz pra crema O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é parceleiro E eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Eu só quero você E merecendo a representação E minha esposa, Natiélia Oliveira E descendo e me representando É show, papai Batista Camargo Batista Camargo Vem oferecendo a representação Dá pra ver de longe que tem laquejada A poeira sobe Os de costala, a mulher pra todo lado Que bota o chapéu Tem loura e tem morena Desolz, flor e mel No culto eu chamando pra coletado Maqueiro bebendo, cavalo selado A mulher ela grita, tá que bancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o maqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na paixa derruba o bolichão Assim é maquejada, assim é meu sertão E o maqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na paixa derruba o bolichão Assim é maquejada, assim é meu sertão Vem oferecendo a representação Vem meu amigo Matheus Vem representando a distribuidora Noticião É chão, papai Eu digo assim Vou dar pra ver de longe Que tem maquejada A poeira só Puxa e costala Mulha pra todo lado Que bota o chapéu Tem loura e tem morena Desolz, flor e mel No culto eu chamando pra coletado Maqueiro bebendo, cavalo selado A mulher ela grita, tá que bancada Bebendo um risco e cerveja gelar E o maqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na paixa derruba o bolichão Assim é maquejada, assim é meu sertão E o maqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na paixa derruba o bolichão Assim é maquejada, assim é meu sertão Diferença da representação Vem meu parceiro Eduardo Hoje longe, hoje Tamo junto e misturado, meu irmão Meu parceiro Jadson Vem Zé do Bolo Alô Jamil Meu parceiro Daniel Alô Barãozinho Tamo junto e misturado, legal Meu parceiro Lucas Castanheira Academia Sofite Batista Camargo E nome de Mercadão das Caras Show papai Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de meu coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço espora, meu vento xibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda e rodão de viola Duva espora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E o boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não É show, menino Vem descendo boca votos Dá só pra toda a galera Que eu sou roseiro de plantão Eu digo assim Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço espora, meu vento xibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda e rodão de viola Duva espora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E o boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Ataque eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Batista Camargo Virão de Academia do Luzinho Que quente e claro cabelo é bem Moxa nega O Negoci O Negoci O Negoci Impreza da representação Vem os e o frango Show papá A paquejada tá rolando Os paredão tá tocando A menina tá descendo E os cabra tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão Vou desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Vou desce do cavalo pra curtir no paredão Com a botinha de couro Com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça E a vina burro no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Vou desce do cavalo pra curtir no paredão O parceiro Nenê, comitiva segunda-feira Alô, Vini Railane, minha amiga do Lúcio, agora rica isso É o parceiro Jordão A paquejada tá rolando, esparei dançando a campo A menina toda acenda e os caba tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Com a botina de couro, com a canneca na mão Puxa a planta na cabeça e arre na burro no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Vem, é senhora menina Alô, Jax e Marcos, tamo junto no estado Minha amiga do Parabajo, é show, papai Carol Boneque, alô, Rony, salve, beleza, fecha Patrícia do cavalo pra curtir no paredão Churrasco, galera, salve, do corpo e salto de MDF Vem, é senhora menina Batista Camargo Batista Camargo Isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal na Nutella E bloqueio para seguir Aqui não, aqui é casal raiz Falta o dinheiro aqui, se tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui não, aqui é casal raiz Aqui é parceria, isso aqui é redação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal na Nutella E bloqueio para seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal na Nutella E bloqueio para seguir Aqui não, aqui é casal raiz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal na Nutella E bloqueio para seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal na Nutella E bloqueio para seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração E mais na madrugada vem me procurar Não era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Da cama amarrotada Da roupa pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Oh bebê vem me procurar Oh bebê vem me procurar Bebe vem me procurar Olha aqui Bebe vem me procurar Vem que vem descendo a representação Vem o top de Guirascavalgada Alô DJ Felipão Tamo junto e misturado negão Eu digo assim Eu sei que você quer Que você quer a minha diversão Mas na madrugada vem me procurar Meu parceiro O Zé Cardoso Tamo junto papá Não era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Puxa o palo menino Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Da roupa pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Oh bebê vem me procurar Bebe vem me procurar Oh bebê vem me procurar Bebe vem me procurar Olha que bebê vem me procurar Isso é Batista Camargo ao vivo negão Batista Camargo É show papá Dia 2 de junho vem aí a grande carvogada da comitiva Segura peão Saída do parque de exposições Chegada no sítio Pirapora Vem descendo Tio Helio Vem descendo Tio Helio Vem descendo minha parceira France O azul tem misturado É show papá Onde é você? Onde é você? A grande carvala da comitiva Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, eu mamei põe nos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei põe nos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Pisque perdão, pisque bundão, pisque bundão Ai meu Deus que tentação Pisque peitão, pisque bundão, pisque perdão Ai meu Deus que mulherão hein Vem descendo papai Eu digo assim Grande abraço meu pai Simão, minha mãe Nazaré É show legal Olha José Camargo, aperta a Fivera menino Eu tava na balada com meu parceiro José Passou uma novinha e ela piscou pra mim José me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei põe nos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei põe nos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Pisque perdão, pisque bundão Pisque perdão, pisque mulherão Pisque perdão, pisque bundão Pisque perdão Ai meu Deus que tentação É show legal Isso é Batista Camargo Mente o som do paredão Vai Batista Camargo Vem descendo minha parceira Tá escorpindo Tamo só que me chorar Eu digo assim Vem descendo a representação Remercadão das carnes Falou Dima Bora Tita Isso é Batista Camargo Batista Camargo Esse seu namoro Com esse palhaço Não tem nada a ver O que combina mesmo É eu e você Conta logo pra ele Que a gente tá junto Termina de vez Com esse chifrudo Ele te falta com respeito E não dar atenção Larga ele Vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar Mesmo vou dizer Que o nosso segredinho Ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra Na minha linguinha E quando eu passo ela Na sua orelinha Você fica maluco E se arrepia todinha Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Volta logo pra ele que a gente tá junto Termina de vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dar atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Vem descendo, Elan E a parceira Lígia Alô, Glorinha, vem descendo, Dei Meu sobrinho, Vinícius Alô, Dona Lênis, Bora, Leó Meu parceiro, Edmar Vem descendo e vem representando Minha amiga Jéssica, Laiane Vem descendo, Leandro Passando toda a galera, os forrozeiros, Tim Platão Tamo junto e misturado Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Banda Mistura Quente Batista Camargo Eu digo assim Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro É show menino Isso é batista Camargo Vem descendo Chumar Torneadora Silva Eu sei por que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Puxa negão Puxa negão Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci me diz como é que pode Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Já que me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Em nome de churrascaria da Yolanda Da BR-316 Ao lado da Mangueirinha É show papai Vem descendo Eliseu Franco Nosso amigo Gerlão Silva Tamo junto e misturado Em nome de Sarmento Auto Center Alô Carol Alô Cleve Tamo junto e misturado E se quer dar um rolé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da penha é o verdadeiro fudeiro E vamos pra Gaiola Que tá muito bom E o Anifini cabelinho na regra E eu olhei pra ela e falei assim Vem com o Matheus Gordin Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Prepare-me 10 Vamo descendo menino Batista Camargo Batista Camargo Em nome de Osório, eu tô sem Em nome de Iori Desaires E se quer dar um rolé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da penha é o verdadeiro fudeiro E vamos pra Gaiola Que tá muito bom E o Anifini cabelinho na regra E eu olhei pra ela e falei assim Vem com o Matheus Gordin Senta, senta, senta Bora M10 Vai, vai no chão Vai, vai droga Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Isso é Batista Camargo, menino Aumenta o sono Paredão Vem descendo, Michel É show, papai Meu parceiro Nenê Segura a peão